Oi gente, hoje eu tô... Gente, é muito difícil, não é mais fácil enfermer. Oi! Oi gente, hoje eu tô aqui com a Cris, ela é coordenadora de enfermagem Oncoemato e a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que tem que ter com o catéter. Cris, eu no começo do tratamento eu coloquei um catéter, né, o Portocat, e pra fazer o transplante eu coloquei um outro. Cris, quais são os tipos de catéter que existem? Existem vários tipos, né, a gente tem o catéter de curta permanência e de longa permanência. Então, falando de longa permanência, que foi o que você teve experiência, nós temos o Portocat, que é um catéter que ele é totalmente implantado e a proposta de ter um catéter desse é você vir pro hospital, pro ambulatório, fazer o seu tratamento, recebe medicação, né, a quimioterapia, o soro, essas coisas, a gente tira a punção e você vai pra casa. Mês seguinte você tá de novo aqui fazendo o tratamento e tal. Então é um catéter excelente pensando no período todo de tratamento. Outro catéter de longa permanência é o catéter de Rickman, né, então é um catéter também que pode ficar muito tempo no paciente. A vantagem dele em relação ao outro é que ele tem duas vias, né, algumas opções, às vezes até tem três vias. É um catéter que dá uma vazão muito grande. Então, por exemplo, como você falou que fez transplante de medula, no transplante a gente tem um volume muito grande de medicação, transfusão, exames. Então é um catéter que permite que a gente faça toda essa proposta terapêutica aí pro paciente. O PIC também é uma boa opção, que tem as suas vantagens e desvantagens também. A ideia do PIC é um catéter de inserção periférica, mas ele também é posicionado central e ele pode, então, ser uma excelente opção pra um paciente que tem um tratamento prolongado. Todos eles são muito úteis, né, durante toda essa fase do tratamento do paciente. Além dos de longa permanência, nós temos os de curta. Aqui eu tenho um exemplo pra você, que é o Aho, que é um catéter também que tem uma excelente função no processo terapêutico, mas a desvantagem dele é que eu vou ter que passar ele quando interna, utilizo, faço as medicações, o que for preciso, e antes de ir embora, de ter alta, a gente tem que tirar esse catéter. Esses outros você vai pra casa com ele e volta com o mesmo catéter. Esse eu teria que passar toda vez que internasse. Mas também é uma ótima opção, vai depender daí da proposta terapêutica do paciente. Legal, entendi. O catéter é indicado pra todos os tipos de paciente? Não necessariamente. Tem algumas doenças que a gente consegue fazer a terapia com acesso periférico, por exemplo. Mas ele tem aí grandes vantagens sobre o acesso periférico em relação à segurança, conforto do paciente. Não sofrer, né, na hora de ficar pegando a aldeia. Exato, não dá pra você pensar assim, se o paciente vai fazer um tratamento pensando em 10 meses, Como que eu garanto que todas as 10 vindas, né, que muitas vezes são mais do que essas, mas todas as vezes que o paciente vem, ele vai ter um acesso periférico adequado, pérvio, sem contar a dor, tem vários outros contratempos aí que podem estar relacionados à dificuldade de punção venosa. Sem falar do risco, né, então às vezes determinados quimioterápicos tem o risco de se extravasar fora da veia, tem aí potencial de causar dano na pele, outras coisas. Então, o catéter é sempre bem-vindo pensando em terapêuticas de longo prazo. Cris, depois que a gente coloca o catéter, tem que ter cuidado pra não fazer algum tipo de atividade, esporte, enfim? Tem alguns cuidados que você deve tomar, né, e vai de acordo com o tipo de catéter que você vai optar por colocar no paciente. Então, por exemplo, o portocat, que foi o que a gente falou primeiro, é um catéter totalmente implantado. Então, depois que você coloca, o paciente vai ficar com uma pequena cicatriz que precisa, né, tá, recuperar dessa pele pra ele voltar a ter atividades normais. Este catéter, o paciente pode, por exemplo, ter banho de imersão, que é contraindicado nos outros catéteres, esses que ficam fora da pele, né? Então, esse é o único que permite que você tenha vida normal, praticamente, né? Estes outros catéteres, você vai ter que ter muito cuidado em relação à inserção. Então, cuidado pra não ter nenhuma contaminação da pele, você não pode desproteger as pontas, porque se você tira essa tampinha aqui, você tá com uma porta aberta diretamente na corrente sanguínea do paciente. Então, tudo que tá relacionado a risco de infecção, precisa você tomar muito cuidado. Em relação à atividade física, o único que tem, assim, uma restrição maior, seria o pique no braço, né? Então, você fazer força, você corre o risco aí de desencadear uma outra complicação, desde uma trombose, algo do tipo, ou até o deslocamento do catéter. O que eu preciso ter em mente? Esse catéter, ele precisa de uma manutenção. Por exemplo, você teve um portocat, né? Ele é um catéter excelente, mas eu tenho que ter alguns cuidados. Este é um catéter que eu preciso puncionar pra acessá-lo. Então, tem todo um cuidado em relação à punção. Só profissional habilitado pode fazer isso. Algumas instituições permitem que apenas enfermeiro faça isso. Alguns lugares técnicos treinados realizam esses procedimentos, né? De manutenção e cuidado do catéter. O portocat, o catéter... O portocat é um catéter que, a cada 30 dias, eu vou precisar acessá-lo. Então, o paciente, por exemplo, terminou o tratamento, mas ainda vai manter o catéter por alguns meses. Então, todos os meses, esse paciente vai ter que vir ao hospital, né? Ao ambulatório. A gente vai puncionar o catéter, aspirar a heparina que tinha nele, lavar, fazer um flush com soro fisiológico e heparinizar de novo. Dessa forma, eu mantenho a permeabilidade desse percurso do catéter. O catéter de Rickman, por exemplo, é um catéter que a gente precisa fazer isso semanalmente. Então, também, se eu não vim pro ambulatório pra fazer medicação, né? A equipe de enfermagem não acessou, eu venho pra, pelo menos, aspirar a heparina que havia sido colocada. Lavo novamente, né? Faço um flush com soro fisiológico e heparinizo novamente. A sua profissão? Uma paixão. A relação do paciente com o enfermeiro? Amizade, vínculo, confidencialidade. A cura do câncer? Nosso objetivo. Qual a importância da Braly pra você? A Braly nos apoia e nos permite proporcionar muita coisa pros pacientes. Bom, gente, é isso. Adorei, Cris, te conhecer. Obrigada por esclarecer todas essas dúvidas. E você que tá assistindo o nosso vídeo, não deixe de dar um like, curtir aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.